Gente, hoje a gente vai fazer um trabalho numa comunidade chamada Jaratuba e estamos aqui, olha, o pastor Afonso, pequeno grande homem o pequeno grande homem e está aí nosso amigo Vanderlei eu vou mostrar aí pra vocês na nossa viagem está aí, olha, estamos na cidade de Anamã a cidade está inundada e estamos indo aí pra Jaratuba e vamos mostrar pra vocês aí essa viagem aí, olha, estamos no Rio, eu, Vanderlei o pastor Afonso, pequeno grande homem esse aí é o que vai pilotando aí o trabalho que a gente vai fazer aqui na comunidade Jaratuba realizando bioresonância magnética quântica e terapias 100% natural aqui no Amazonas graças a Deus aí, todos os dias a gente está aí na batalha são 23 dias por mês que a gente realiza trabalhos de bioresonância magnética quântica e sempre, eu estou na região aqui o nosso pequeno grande homem está aí com nós pastor Afonso, é o nome da fera e o Vanderlei aí, olha sempre nessas viagens aí aqui na Amazônia e estamos aí em pleno Rio tá, mostrar aqui pra vocês, olha não sei se viu mas não dá pra mostrar aí água, muita água e a gente está aí realizando esse trabalho aí, olha esse é o riozão aí Solimões e estamos aqui na comunidade Monte Oreb e dessa comunidade a gente vai lá pra outro lado ali, olha que é a costa do a Jaratuba e vamos estar mostrando aqui pra vocês inscritos do canal Dr. Zezinho de Abaiara muita gente gosta de ver vídeos aqui da Amazônia e do especial do estado do Amazonas sempre que posso estou mostrando aí pra vocês um pouco bem pouco menos de 1% das nossas viagens que a gente realiza aqui no Amazonas está aí o pastor Afonso o pequeno grande homem e vamos fazer aqui o trabalho aqui na escola na comunidade já vai o Vanderlei na frente ali e o pessoal que vai nos ajudar aqui no trabalho hoje que foi feito pessoal essa estrutura aqui de de madeira sobre as águas porque estamos em período de cheia tá aqui é o rio Solimões isso é a beira do rio Solimões estamos realizando esse trabalho aqui é eu trabalho em muitas comunidades aqui no Amazonas que muitas pessoas não veem né então a gente desenvolveu um método para atender essas pessoas com a medicina alternativa e graças a Deus tem dado certo muitas pessoas mesmo sendo alcançadas aí pelo nosso trabalho e diariamente a gente atende na cidade atende atende nas comunidades nos interiores nos locais de difícil acesso aqui ó na escola São Francisco de Assis aqui no Ajaratuba e a gente vai estar mostrando aqui o nosso trabalho aqui pessoal já estão ali nos esperando está aí o cachorrinho aqui travando aqui um pouco está aí pessoal estamos na escola acabando de chegar bom dia pessoal está aí pessoal está aí o nosso amigo Vanderlei preparando tudo aqui na escola olha hoje o senhor é professor é eu sou massagista massoterapeuta ah é o massoterapeuta Vanderlei a gente nós estamos na escola tá e quem nos trouxe até aqui olha foi a Raqueline nossa amiga Raqueline estamos aqui na escola escola São Francisco dia 6 aqui na comunidade é a Ajaratuba né está aqui o pessoal o Jaratuba 2 aqui né está o pessoal aguardando aí olha vai ser atendido pela gente aí pessoal quero agradecer a todos vocês pela confiança tá bom a gente está filmando para colocar no nosso canal no Youtube e apresentar o nosso trabalho registrar né os momentos históricos está ali o gestor vamos agradecer a ele também né qual é o seu nome Marcelo Marcelo muito obrigado por estar recebendo a gente tá bom aqui na comunidade o espaço é todo de vocês quando precisar a gente está disponível e ajudar muito obrigado meu irmão por abrir a porta aí pra gente tá aí o massagista aí olha já tirando o material para fazer as fichas fazer a triagem aí olha aqui a nossa fichazinha de trabalho pessoal tá isso vai dar para vocês virem aí ó a gente coleta os dados os resultados e os resultados que a gente coleta por meio da bioresonância magnética quântica é o nosso amigo Vanderlei tem todo o maquinário também aí de massagem né olha aí as máquinas aí olha do Vanderlei tem esse aqui tem esse aqui que tem umas bolinhas né o pessoal gosta muito aí das massagens ó isso é uma furadeira Vanderlei isso daqui é um massageador elétrico isso aqui é uma furadeira só encaixar os pintos aí então depois fazer uma massagem com a Raquelina já foi feito uma massagem contigo aí com essa máquina essa furadeira depois vamos mostrar o nosso amigo Vanderlei fazendo massagem aí com essa furadeira né vamos ver se é uma furadeira Vanderlei aí tem vários equipamentos de massagem é tem outra máquina aqui boa máquina russa ah isso é o que é uma borboleta é um mocego máquina de terapia aí para nervos dores rasgaduras ah tá bom aí pessoal olha mesmo sendo local assim muito distante a água longe na beira do rio olha aí as escolas climatizadas bem forradas olha o piso bacana aí olha da escola aqui no interior então tem mega estrutura mesmo sendo aí olha na beira do rio eu vou pegar aqui afastar um pouco a cortina tem pra vocês aí água e mato olha mas é uma escola bem estruturada os livros a quantidade de livros aí olha bem preparada mesmo aqui as escolas aqui tá aí o nosso amigo Vanderlei aí fazendo massagens e sessões de quiropraxia a gente vai fazer aqui uma destravação de todo o corpo tá coluna costa vai puxa e solte isso se quiser filmar mais perto aqui pra ouvir o barulho vai mais pertinho aqui ó mas pra cá pra trás o pessoal vai ouvir vê pessoal vê direito aí como é que é pronto tá destravada tá aí ó Vanderlei usando a furadeira né isso é uma furadeira Vanderlei tá aí olha a massagem aí gente que a máquina faz é retenção de líquido da panturrida tá tá sendo retirado isso aí tirando ele parador na perna no joelho no inchaço mal circulação ajeito nervo ciático é isso é o nosso amigo Vanderlei o massoterapeuta